Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Que Ele continua sendo bom Que Ele continua sendo Deus Que Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Então chega o dia de viver Tudo que se aprendeu Ia enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Que Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus E Ele continua sendo Deus E Ele continua sendo Deus Deus Que Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus 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 Amém.